Música Bem-vindo ao Mundo Calua, um barco hotel completo que navega pelas águas do Rio Negro e afluentes, proporcionando grandes emoções na pesca dos tucunarés gigantes da Amazônia. Música Há dez anos levamos milhares de pescadores esportivos nos lagos que só são acessados graças às nossas voadeiras que possuem calado baixo e que podem navegar através dos igapós até alcançar os locais mais propícios para a pesca do tucunaré. Música A cada viagem nos deparamos com novas emoções e com imagens raras, como a presença desta linda onça pintada nos observando. Nosso barco de apoio, o Tempestade, transporta nosso combustível, motores de popa das voadeiras e alojamento para os guias e toda a tripulação. Música Nosso pacote All Inclusive contempla um número máximo de 16 pessoas que são confortavelmente acomodadas em nossas cabines com suíte e ar-condicionado. O Calua possui todas as certificações necessárias para operar turismo de pesca esportiva. São documentos do Estado e do Município, de Barcelos e Santa Isabel, tanto no quesito ambiental quanto no quesito operadora turística. Música Venha para o nosso mundo. Venha para o mundo Calua. Música Música